Olá, meus amigos do meu Cantinho Verde. Aqui quem fala é Mário Franco, diretamente aqui da cidade de Olambra, São Paulo. A apresentação de hoje será sobre essa maravilhosa cultivar, que é a Spatifilum dominum. Ela é conhecida pelos nomes populares de Lílio da Paz ou Bandeira Branca. É uma das plantas mais cultivadas no mundo para ambientes internos. Então vamos ao vídeo e espero que goste. Essa planta, que é da família Araceae, é uma planta perene. É uma herbácea rizomatosa entolcerada. Ela é conhecida como Bandeira Branca e Lírio da Paz. Ela é considerada como símbolo da paz. Existe no mundo, no mercado, uma grande quantidade de cultivares de origem híbrida, com formato diferente e dimensões da planta. E essa é uma delas. Vejo as folhas, elas são diferentes, meio avarigatas. E ela é denominada Spatifilum dominum. Ela atinge em torno de setenta centímetros de altura. E essas folhas delas, vocês vejam que elas são bastante ornamentais. Ela aprecia um solo sempre úmido, mas nunca encharcado. Então, conforme o tempo, mais quente, coloque mais água, menos quente, mais frio, menos água. A luminosidade, ela deve ser cultivada sempre à meia sombra, porque ela não suporta a luz solar nas horas mais quentes do dia. O clima que ela gosta é um clima quente e úmido, e ela não tolera um frio intenso. Em relação à poda, para melhorar a parte visual dela, as folhas secas e flores secas devem ser cortadas. Vejam aí a flor. Ela pode ocorrer em todos os meses do ano. Para cultivá-la, ela gosta de solo rico em matéria orgânica, mas que tem uma boa drenagem. Para quem quer uma sugestão de mistura, coloque, por exemplo, duas partes de composto orgânico, uma parte de terra comum de jardim, uma parte de terra vegetal. Em ambientes internos, é interessante que você pegue um pano bem macio para limpar as folhas que vai acumulando assim poeira. Em relação à fertilização, pode ser aplicada duas vezes por ano o NPK 414-8, sendo uma colher de sopa para vasos pequenos, até três colheres de sopa para vaso grande. Mas sempre ao redor do caule, nunca junto ao caule. Aí você incorpora levemente e rega em seguida. É uma planta que fica muito bonita em ambientes internos e no jardim, formando conjuntos isolados, como bordadura, ao longo dos muros, embaixo de árvores, mas sempre respeitando a parte de luminosidade, não recebendo luz solar direto. A sua propagação pode ser feita dividindo tolceiras e ao redor da planta-mãe vão aparecer também mudinhas, que podem ser retiradas, mas sempre com cuidado de sair a raiz junto. Aqui em Olambra, o vasinho, ou pote tamanho 15, estava sendo comercializado por R$ 13,90. Mas, conforme o tamanho da planta, a parte de oferta e procura, esse preço pode variar bastante. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curte, compartilhe, ative o sininho para saber quanto gostam dos novos vídeos, façam comentários. E se ainda não se inscreveram no canal, não me esqueçam de se inscrever que eu ficarei bastante feliz. Então é isso aí pessoal, hoje é isso. Até o próximo vídeo. Gostaria aí, mulher dos teus e se inscrever. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri